Hoje o papo interessante vai te ensinar como colocar esse 2 aqui embaixo da palavra CO2, beleza? Bom, pra isso é muito simples, você vai vir aqui, digitar CO2, aí você vai notar que o 2 vai ficar na mesma linha das letras E aí você vai vir aqui, selecione o número 2, vem em fonte, clica nessa flechinha aqui do lado E aí você vai vir aqui nesse trecho aqui, subscrito, seleciona subscrito, dá um ok, beleza? Automaticamente o seu 2 estará abaixo das letras, beleza? Vale lembrar que quando você for escrever aqui, o número vai estar alinhado com o número 2 e não com a letra CO Então é necessário que após você digitar o seu número 2 aqui e alinhar ele conforme o seu desejo Você deve voltar novamente aqui e retirar a seleção do subscrito E aí automaticamente quando você for colocar o restante do seu texto Você vai vir aqui e vai estar alinhado com as letras CO e não alinhado com o número 2, beleza? É isso aí, se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal E é isso aí, valeu!